Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer o Galaxy A72, que é o modelo mais avançado da família A e é aquele último estágio, antes de você ver se você decide comprar finalmente ou não o Galaxy S21. E tem muita coisa aqui inspirada no famoso top de linha da empresa, só que apesar de ser um modelo excelente como veremos neste vídeo aqui, ele tem um más que eu só vou falar na conclusão. Então, turul! Construção, muito bem! Qual é que é aqui? Vocês podem ver que ele é inteiramente de plástico. É, diferentemente de vários modelos aqui que aparecem no Canaltech, eu não preciso nem checar, usar ferramentas ou sensações para ver se ele é de plástico ou não. Por quê? Porque o Galaxy S21 também é de plástico. A Samsung, ela plastificou tudo. Você quer vidro? Vai comprar outra, porque no S21 e S21 Plus é plástico. Não entendi essa decisão. Não só não entendi essa decisão, como eu não concordo com essa decisão. Então, visto o posto que o S21 e S21 Plus são de plástico, é óbvio que o A72 é de plástico, o que não significa nada de ruim aqui nesse caso. Eu acho que o S21 fica meio feio. Mas as bordas são brilhantes, dá aquele destaque no aparelho. Você vê aqui, parece mais caro do que realmente é. E essa traseira de plástico aqui, essa parte tem uma separada, é meio que um monobloco, uma peça única aqui. E eu achei particularmente muito bonito. Não é porque é plástico que é ruim. Eu sei que tem gente que associa ao modelo de plástico, então ele é vagabundo. Não, não é. Aqui está muito bem construído, muito bem organizado. E temos o conector de fone de ouvido aqui, uma raridade ultimamente, não? Vem conector de fone de ouvido. Conector USB tipo C, óbvio, porque afinal a gente não está falando de um modelo barato, né? Caixa de som estéreo, que eu acho que é uma excelente adição para o modelo dessa categoria aqui, EP-67. Então, nível de dar de louco, você pode dar relativamente de louco. Você não pode dar totalmente de louco a ponto de mergulhar com ele e ficar totalmente seguro. Mas ele tem uma certa resistência caso você tome uma chuva. E não, eu preciso responder esse WhatsApp agora. Não tem problema nenhum. Não consegui sair, está mó chuva. Ainda que nesse caso, não sei se vocês já usaram o aparelho à prova de água na chuva, A água fica dando problemas de contato aqui, né? Você não consegue digitar nada, não consegue fazer nada. Mas se você quiser tentar mesmo assim, esse aparelho oferece essa opção, certo? E claro, como vocês podem ver, ele tem aquela tela ativa da Samsung. Além do seu ímã digital em todo o modelo, né? Apesar de ser fosco. Muito esquisito. E claro, como todo modelo um pouquinho mais sofisticado, ele tem o desbloqueio por digital. Eu não lembro o dedo que eu cadastrei. Não corresponde. Eu acho que violaram o meu aparelho. Eu acho que eu sei quem foi. É o mesmo cara. É exatamente. Eu vou falar com esse bolsoilão. Onde é que eu encontrar esse bolsoilão? Eu sei quem foi. Mais devagar. Sensor digital na tela. Não lembro qual que é o dedo. Ou se tirar a minha digital, né? Porque aqui tem várias outras pessoas trabalhando aqui. Sobre a tela. 6.7 polegadas. Da mesma forma que o Galaxy A71. Então você não ganha em tamanho na hora de fazer o upgrade. Assim como o Galaxy M51. Então não tem muita diferença nesse ponto. Mas, além de ser Super AMOLED aqui, Full HD, obviamente. Porque, de novo, modelo intermediário. Independentemente se é intermediário, intermediário, intermediário básico ou intermediário avançado. Obviamente ele tem que ter resolução Full HD. Além de ser Super AMOLED. E aqui 90 Hz. Sinceramente, eu, Pedro, não percebo tanta diferença de uma taxa de atualização de 90 Hz para 120 Hz. É, eu sei que tem casos de uso. Você colocar os dois do lado assim dá pra perceber. Mas no dia a dia não faz tanta diferença assim. Além de poupar o bateria. Então aqui eu acho que é uma boa adição e uma boa diferenciação em relação aos outros modelos da empresa, né? Você pode reparar que as animações ficam mais fluidas. Como se fosse um líquido aqui. Como se fosse estar mexendo na água. Tudo tão fluido, tão... Olha só. O que é curioso, né? Porque o olho tem taxa de atualização de 24 frames. É uma mágica da ótica, né? Sobre a configuração. Obviamente, para ter uma tela de 90 Hz, você não pode sacrificar muito a configuração. No caso aqui, nós temos o chip Snapdragon 720G. Com 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Então é aquele kit para você ficar feliz durante muito tempo. Só que, considerando o patamar de preço dele, eu sinceramente esperava 8 GB. E existe essa versão lá fora. Existe uma versão do Galaxy A72 com 8 GB. Assim como existe versões dele com 256 GB de memória interna e 8 GB. Então ele é um modelo que, dependendo da configuração de memória interna e memória RAM, você pode ficar com ele por vários anos. Mas não é o caso aqui. Apesar de ser uma boa configuração e você ter uma longevidade maior. Porque 6 GB, você sabe que conforme o Android vai atualizando, ele vai precisando de cada vez mais de memória RAM. Ou mesmo aplicativos mais pesados vão tirar proveito disso. Então é bom que ele tenha 6 GB, mas merece a 8 GB. Sobre o Android aqui, a Samsung como uma boa empresa, que valoriza os seus produtos um pouco mais premium, né? Porque aqui a gente está falando de intermediário premium, né? Ele tem um Android 11 com o MIUI... O MIUI? Tem tanto de Xiaomi passando por aqui. Peço desculpas pela gaffe. O One UI 3.1. Então todas aquelas novidades que você gosta da interface da Samsung, essa modificação, essa identidade visual própria deles, está aqui. Então é bem uma experiência pré-primum que você vai ter comprando esse modelo aqui. A única coisa que eu tenho que dizer é, essa versão aqui que tem o Snapdragon 720G, contra o 730G que vem no A71 e o 730G que vem no M51, a diferença prática, real, em cenários reais, é basicamente cosmética. Então é basicamente um refresh de specs, só que você não tem tanta atualização assim. Então você não vai ganhar desempenho se você quiser trocar do A71 para ele. Talvez do A70, mas do A71 é 6 GB. Sobre as câmeras aqui, vocês podem ver que são quatro. E sempre que eu falo de câmera aqui, eu sempre falo, você esquece essa aqui, essa aqui, essa aqui, só que presta. Mas temos uma excelente notícia aqui. Pela primeira vez, em muito tempo, fora do segmento top de linha, nós temos um conjunto com quatro câmeras onde todas elas prestam. É uma coisa que raras vezes acontece. E é uma coisa que o Pedeio criticou no Pedro Reclama 1, que eu espero que alguém link aqui embaixo. Porque tem muito fabricante que adora colocar sensor porque fica bonitinho. E as câmeras não servem pra nada. Aqui todas elas têm o seu papel, todas elas têm a sua razão de existir. E temos a câmera principal com 64 megapixels e muitas coisas boas para falar sobre ela. Mas como eu sou o Pedro, eu vou deixá-la por último. Porque quebra de expectativa. Comecemos aqui por esse sensorzinho minúsculo aqui, essa coisa tão fofinha aqui, que você nem sabe se é uma câmera ou não. Isto aqui é uma câmera macro de 5 megapixels. Então você consegue tirar uma macro onde você consegue enxergar o que está ali. Para os maníacos das macros, que é o meu caso, por exemplo, a Tó fica tirando foto com ele pequenininho. Fica com fofinha. Olha, olha, olha a formiga com a mãe da planta. Bonitinho. É tão fofinho! Então é uma macro que você consegue utilizar, ainda que eu preferisse uma telemacro nesse caso aqui. Mas o fato de ele ser 5 megapixels e você não precisar se aproximar tanto já é alguma coisa, além da foto ficar bem definida. Continuando, nós temos uma ultra-wide 12 megapixels, que eu sinceramente suspeito que é exatamente a mesma câmera ultra-wide do A71. Sem tirar nem pôr. Se você colocar a foto dos dois lado a lado, que infelizmente são situações, né? Mas se você colocar os dois lado a lado, ainda mais considerando as atualizações do A71, eu acho que você vai ter basicamente a mesma qualidade de foto. Não tem... você não vai conseguir grandes progressos aí. Só que você consegue tirar fotos excelentes de dia, você consegue ver o que tá tudo ali. E tem uma foto em particular, que é de um prédio aí que eu tiro, que tem um garagem aqui, garagem aqui e um prédio ali no fundo. Que até o software de câmera da Samsung sugeriu pra tirar. E a foto, sinceramente, apesar de ser menos definida do que a câmera principal, ficou excelente. Porque em algumas situações, na hora de você usar a câmera ultra-wide, a foto fica animal. Não é só foto de família que você quer caro pra todo mundo, não. Então, você pega uma foto mais aberta, assim, em situações noturnas, eu fiquei surpreso da qualidade dela. Então, a Samsung tá de parabéns nesse sentido. E qual que é a novidade de câmera aqui do A71 em relação ao A71, que eu achei uma excelente escolha da Samsung? É esta câmera aqui, que ela tem um zoom de 3x, ótico, com estabilização ótica. E é uma câmera de 8 megapixels. Geralmente, tela objetiva não precisa ter tantos megapixels assim, porque você tá pegando um negócio muito pequeno, né? Você tá aproximado ali, você não precisa de tantos megapixels. É uma câmera que funciona muito bem, e eu fico muito feliz de a Samsung já ter pulado o 2x pra colocar 3x. Se você parar pra pensar, é mais do que o iPhone. Aliás, se eu não me engano, o iPhone 11... Não, tô puxando de cabeça. Mas eu acho que o iPhone 11 Pro, ele vai de 2x, e o 12 Pro, ele vai de 2x,5. Então, a Samsung tá oferecendo mais um no intermediário premium deles, do que a Apple no top. Mais caro de todos os tempos. Que não vem carregador, inclusive. Não vou cansar de falar. E o fato de ele ter estabilização ótica para você que não consegue ficar parado, na hora de tirar foto, você consegue tirar fotos boas, porque ele compensa aquela coisa, aquele medo, aquela tribulação, porque todo mundo faz isso. Ah, não, o cara não sabe tirar foto. Todo mundo, na hora de tentar ficar parado... Eu não sei se vocês já usaram o relógio que tem aquele medidor de oxímetro, né? Que ele manda você ficar parado. Não, eu consigo ficar parado, você não consegue. Não, fica com o braço em cima da mesa. Aí você fica... Você tá se fechendo... Aí vai lá... Editor, obviamente geral. Nossa, você mexeu de novo. É impressionante como a gente não consegue ficar quieto e móvel, né? Então essa câmera aqui, ela conserta. E claro, temos a estrela do show aqui, que é a câmera de 64 megapixels, que parece uma evolução razoavelmente incremental em relação ao A71. Obviamente não usa o sensor inteiro, ainda que você tenha essa opção. E esse sensor tira a foto de 16 megapixels excelentes, tanto de dia quanto de noite. Vídeos de dia que ele suporta vídeos em 4K ficam excelentes também, assim como vídeos em movimento, porque a câmera sim tem estabilização ótica. Só que de noite eu fiquei razoavelmente desapontado, porque eu sei que a Samsung não tentou forçar o software para tentar adivinhar o que tá ali, mas como vocês vão ver no vídeo que está passando agora, ficou muito mais escuro do que deveria ter ficado. À noite, na hora que esse vídeo foi gravado, não estava tão escuro assim. Estava tudo muito bem iluminado. Eu ainda fiz outros testes, vai que é um erro daquela região ali, mas mesmo assim, eu esperava mais de noite, sabe? O que não é algo completamente deletério, né? Porque é uma situação bastante específica e se você pegar um ambiente um pouco mais iluminado, ela consegue se comportar melhor. E de novo, as fotos de noite não perdem, assim, finalmente o segmento intermediário, pelo menos o primeiro, tá começando a tirar foto de noite sem perdas significativas de qualidade. Então o fato das duas câmeras aqui, tanto a azul quanto a normal, terem estabilização ótica, pra mim é uma adição muito bacana. E uma coisa aqui que eu vou gravar a tela agora, isso não estava no roteiro, mas eu quero fazer, porque aqui o vídeo é meu, eu faço o que eu quero, certo? Qualquer coisa me bota no paredão. É uma coisa que a Samsung já adota faz muito tempo, mas eu achei isso muito legal, por quê? Geralmente quando você tem um software de câmera aqui, ele vai lá, sugere aqui, tem os modos aqui embaixo, né? Você vai lá e seleciona aqui, e alguns dos modos você coloca nesse mais e está aqui, né? Onde você quer colocar o quê? O que eu achei muito legal é que desse modo você pode selecionar e colocar aqui como se fosse um modo normal. Então na hora de você usar a câmera normalmente, você já tem esse modo aqui que você já adiciona a essa meio que roleta digital, né? Onde você coloca aqui as câmeras que você mais usa. Porque assim, fabricando, você vai colocando cada vez mais sensores, cada vez mais funções, cada vez mais modos, então acaba usando esse mais para mais coisa, muito mais coisa do que as opções que você geralmente utiliza aqui. Então eu achei isso muito legal porque você já personaliza o seu próprio software de câmera. Você não é obrigado a lidar com o software que a empresa pensou para você exatamente do jeito que ela pensou. E eu, não sei se vocês já repararam, eu sou sempre a favor da liberdade. Sou sempre a favor da empresa deixar o cliente, o consumidor, fazer o que quiser, do jeito que ele quiser, com a cor que ele quiser, na hora que ele quiser. Então aqui, o fato de você conseguir adicionar esses motos, que nem o macro que eu acabei de adicionar aqui, eu vou tirar uma foto assim. Para mim é um ponto extremamente positivo e parabéns para a Samsung, porque é o tipo de coisa que, sinceramente, se ninguém tivesse pensado, se ela não tivesse colocado, nem me ocorreria. Porque, vai ser verdade, né? Por que a gente não pode customizar o software de câmera? E isso não é exclusividade do A72, isso não é uma coisa necessariamente nova, mas é uma coisa que eu queria mostrar para vocês porque eu achei muito bacana. Eu acho que do ponto de copiar, porque não tem nada contra a cópia, inclusive eu sou a favor, né? Só que copia coisa boa. Então, esse é o tipo de recurso bom que eu acho que todas as empresas, inclusive o concorrente de outra plataforma aí, deveria adotar para o cara ter mais controle sobre o smartphone dele. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês fazem tanta questão assim de poder customizar o software de câmera ou basicamente qualquer coisa. O que vocês gostariam de customizar para o celular que vocês não podem hoje, certo? Pelo menos por padrão, né? Porque eu sei que dá para fazer o flash lá, enfim. É, coloca aqui embaixo. Momento déficit de atenção, não estava no roteiro. Peço perdão por desperdiçar a vida do senhor. Sobre a bateria, vocês podem ver pelo tamanho que a bateria não é pequena. E aqui nós temos 5.000 mAh, 500 mAh a mais do que o A71. No caso, a gente está falando nem de uma autonomia maior, porque ela não é, mas é mais uma compensação de bateria pelo fato de ele trazer uma tela de 90 Hz contra 60 no caso do A71. Então, eu acho isso muito legal e eu acho que a Samsung está com uma linha especializada em bateria de 5.000 mAh, né? Porque eles estão usando em basicamento tudo. O que não é ruim e muito pelo contrário. É excelente. Porque tem fabricante aí, sabe? Uma, meio que uma, tem um logo assim, não sei se vocês conseguem, um logo assim, com um negocinho assim, que ela não liga muito para a bateria do celular, né? Hey! Hey, Apple! Hey! Apple! Nos tablets dela, a bateria é excelente. Nos notebooks dela, a bateria é excelente, mas no celular não. E especial pela linha M, porque o M51, caramba, para acabar a bateria ali, você tem que querer, tem que ter muita força de vontade e muito tempo disponível também, né? E sem ter um carregador incluso na embalagem, que é 25 watts, exatamente o mesmo do A71, que carrega indo em uma hora e 40, assim, se você deixar próximo de 15%. Então, é um tempo razoável, porque a bateria realmente é, assim, 5.000 mAh se tornou padrão, né? Ele tem Bluetooth 5.0, ele tem Wi-Fi AC como tom do bom smartphone intermediário, não precisa nem ser privado, mas já tem que ter, é obrigatório. E ele tem NFC, uma coisa que vai deixar você seguro, porque o mundo vai usar cada vez mais NFC, no começo do NFC, ninguém sabia o que fazer com ele, ninguém. E hoje, tudo está tendendo ao NFC. Você vai pagar o pedágio ali, você ainda pode pagar com o NFC. Você pode ir para o supermercado, você pode pagar com o NFC, você faz tudo com o NFC. Então, o fato dele já ter isso, que é um recurso que não dá para atualizar por software, ele já é uma garantia de uso de longo prazo. Sobre a conclusão, ele é basicamente um aparelho isento de defeitos, não tem, tem nada muito criticável aqui, porque até o conector de fundo de ouvido a Samsung colocou, que é o tipo de coisa que me irritaria, né? E claro, vamos ignorar o fato de que não vem nem película de proteção, nem capa de proteção. Isso é uma coisa que a Samsung fazia em alguns modelos, deixou de fazer, e eu não entendo, porque vai te obrigar a ir na lojinha. Você já gasta quatro dígitos e você ainda tem que ir na lojinha atrás. E se você compra o aparelho muito cedo, você vai na lojinha, o cara fala, não tem, mas está chegando. E dica pedrística, se você vai num lugar, ah não, tem a capa do modelo tal, e ele fala, não, mas tem a um modelo tal que dá para adaptar, não faça isso. Porque o que ele faz é assim, ele pega uma película mais ou menos parecida, que fica até meio forçada, sabe? E ele vai lá, corta as partes necessárias, porque aqui é mais fácil, porque tem um bump maior. E assim, eu já fiz isso algumas vezes, é por isso que eu estou dizendo, né, conhecimento de causa. As vezes que fica bom, 100%, são muito raras. Espera a película oficial chegar, espera a capa de proteção chegar. Não adapte, porque na hora que esse bichinho cair aqui com a capa adaptada, além de estar feio o tempo todo, não vai proteger. Então, com esse parênteses feito, vamos lá. Você encontra esse modelo aqui, eu não estou muito interessado em preço de lançamento, porque ultimamente ele não significa nada. A empresa lança pelo preço tal e ninguém se importa, vai esperar chegar no preço que faz sentido para aquele modelo. E você encontra esse modelo aqui por mais ou menos 2.400 reais, e óbvio que no decorrer do tempo ele vai baixando cada vez mais, né? Vai tendo promoções, e se você entrar naquele lugar especial, cheio de descontos, qual que é o lugar especial, querido? O grupo do canal Tec Oferta. Aonde? No Telegram ou no WhatsApp? No Telegram e no WhatsApp, entendi. Como o Ivo falou aqui, porque ele fez o nosso merchan desse vídeo, né? Porque eu gosto que as pessoas participam, eu gosto de equipe unida, né? Porque se ele aparecer lá, ele vai aparecer por um preço menor, porque se ele aparecer por um preço maior, não tem por que colocar lá, porque aí seria sacanagem. Na hora que a gente encontrar o preço melhor para ele, a gente vai colocar lá, porque o A71 está sendo vendido até hoje, porque ele continua sendo um baita aparelho. Então o A72 vai meio que seguir essa trajetória, então espere ele chegar lá por um preço azulado. E assim, se eu tivesse que chutar um patamar ideal de preço para ele, eu acho que 2.100, 2.210 vezes. Eu acho que é um preço considerado cenário macroeconômico. De novo, assista ao Pedro Reclama 3, porque tem um monte de coisa explicando ali por que que esses preços absurdos se tornaram comuns. Mas se você conseguir encontrar ele por 2.100, 2.200, com um AMI, com cashback, com não sei o que, desconto à vista, com dividido em 10, 12 vezes, ou sei lá, em 24 vezes que algumas lojas oferecem, eu acho que é um valor compatível. Eu não vou falar que é justo, porque é envio dinheiro pra dedão, mas eu acho que é um valor compatível com a proposta que ele oferece. Mas eu só tenho uma crítica, e não é nem uma crítica. A Samsung não para de anunciar aparelho, o que acaba causando. Por que é o que acontece? Esse A72 aqui, ele é pouca coisa melhor em poucos quesitos do que o M51, que foi anunciado hoje há alguns meses, e por exemplo, a tela é basicamente a mesma, só que o M51 tem 60 Hz. E fora algumas outras diferenças cosméticas, como a câmera, porque ele não tem câmera zoom, mas o sensor principal parece exatamente o mesmo nos dois. E o desempenho dos dois ser muito parecido e tal. E além do fato do M51 ter 7.000 mAh de bateria contra 5.000 aqui, que apesar de 5.000 ser bastante, 7.000 é muito melhor, porque aí você tem a certeza mesmo de que você não precisa sair do carregador de casa. Isso acaba causando meio que uma canibalização dentro do próprio portfólio da Samsung. Por que? Porque o M51 meio que é um concorrente do A72. E o M51 você consegue preços muito mais interessantes, inclusive é um baita aparelho. Então a Samsung anuncia tanto modelo que um compete com o outro, e o A72, que poderia ser interessante por si só, acaba sendo muito pouco interessante, considerando que você encontra o M51 por até mil reais a menos do que esse modelo aqui. Fica uma situação complicada. Me lembra a Volkswagen, que durante certos momentos ali vendia o Up, o Gol, o Polo e o Fox ao mesmo tempo. E eles tinham tantas configurações que você não sabia o que escolher, porque um assassinava as vendas do outro. Por que que eu não posso ter o Polo com o motor TSI do A72? Por que que o Polo básico, que é o motor MPI, ele é pior, mais lento do que o Up, que tem o motor TSI? O Gol, dependendo da versão que eu pegar, a Highline oferece mais do que o Polo, aí fica o negócio esquisito. Você tem vários modelos assim, que é, ah, mas eu levo isso, isso, isso. E o consumidor, que ele não tem acesso a essas informações todas, né, tem um painel ali, sabe, com um quadro enorme, com todas as especificações, ele fica meio confuso na hora de escolher. E eu queria saber de vocês assim, se fosse o mesmo preço, não é, mas se fosse o mesmo preço, vocês prefeririam o A72, que tem 90 Hz e tal, câmera zoom, ou o A51, que tem uma bateria maior, tem algumas outras vantagens ali também. Qual dos dois você considera uma opção melhor e qual que é a diferença justa dos dois, para um valer mais, um ter o mesmo custo-benefício do outro? Porque, de novo, o A72, ele é melhor em alguns quesitos, ainda que o A51 tenha mais bateria. Mas qual que seria o patamar de preço dos dois para fazer sentido? Não, esse aqui é, beleza esse preço, esse aqui está mais caro, mas ele oferece isso e isso a mais. Coloca aqui embaixo nos comentários, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.